A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz-lhe o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o som do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais, e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os índios. E os guarda, porque nele confiarão. A salvação de quem é justo vem de Deus.